Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School. Sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim falar aqui pra vocês do Renault Zoe. Na verdade, é o teste de autonomia que nós vamos fazer nele. Qual é o nosso objetivo? Essa autonomia rodoviária realmente é condizente com o que mostra no painel. Então, o que nós vamos fazer? Estamos saindo daqui de Guararema, do estado de São Paulo. Vamos até Quiluz, ainda no estado de São Paulo. Isso é em torno de 190 km pela rodovia Dutra. É uma rodovia que tem subidas, descidas e é uma rodovia também duplicada. Nós vamos sempre com a velocidade máxima da pista. E utilizando o piloto automático, pra evitar frenagens e acelerações bruscas. Pra gente ter um teste mais normalizado possível. Ainda nós vamos no modo convencional, onde o carro vai ter a potência máxima. Ele não vai ter limitações. E na volta nós vamos no modo econômico. Retornaremos no modo econômico. Ou seja, a velocidade máxima vai ser limitada. O carro também tem algumas mudanças, como por exemplo, o arco-ondicionado fica um pouco mais fraco. E aí a gente vai voltar e ver se teve diferença aí no consumo. Se, por exemplo, rodamos 200 km, a autonomia. Ele consumiu os 200 km ou ele consumiu mais? Ou ele regenerou? Ele acabou ganhando autonomia? A gente quer, o objetivo desse teste é isso. Ver realmente se é confiável ou não. Principalmente em viagens. Tá bom, pessoal? Vamos com a gente. A gente vai começar o teste de autonomia. A gente aqui tem a autonomia dele de 350 km. Bateria está no 91% cheia. E também o carro está zerado aqui a quilometragem. Vamos ver lá quando chegar do nosso destino. O quanto ele vai ter consumido da autonomia e o quanto teremos rodado. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Chegamos aqui então no teste. Rodamos 173,6 km. A autonomia que restou foi 109 km. Ou seja, o carro acabou consumindo 38% a mais da autonomia do que deveria. Lembrando que no início ele estava com 350. Vamos ver na volta, no modo econômico, como que vai ficar. Pessoal, vamos então fazer aqui o teste de retorno. O carro está com 335 km de autonomia. Zeramos o odômetro. Então agora a gente vai no modo econômico. Vamos rodar a mesma quilometragem aproximada da ilha. E vamos ver como que ele vai se comportar e o consumo da autonomia. Bom, pessoal, lembrando que a gente fez a recarga desse carro. Se vocês quiserem saber como é feita a recarga, é só olhar no card que tem aqui em cima. Mostrando um vídeo que nós fizemos mostrando passo a passo sobre a forma de recarga. Esse tipo de tomada, tudo certinho. Então vamos pessoal, vamos lá, acompanhem com a gente aí. Chegamos aqui então no nosso destino. Quando saímos estava com 4.917 km, agora está com 5.667 km. Então rodamos 150 km. A autonomia inicial era 335 km, agora está com 114 km. Ou seja, ele consumiu 221 km, na prática rodamos 150 km. Se você fazer a divisão aí, você vai perceber que ele consumiu 46% a mais de autonomia do que ele rodou. Mesmo no modo econômico, mesmo com o planta automático, ele acabou consumindo mais do que realmente marcado. Bom pessoal, se a gente fazer aqui a conclusão então do nosso teste de autonomia. Quando nós rodamos no modo normal, ele acabou consumindo, vamos dizer assim, 36% a mais do que ele realmente rodou. Ou seja, se nós rodamos 100 km, ele acabou reduzindo da autonomia a 136 km. Quando nós colocamos no modo econômico, em vez de melhorar, acabou piorando. Ele acabou consumindo 48% a mais de autonomia do que realmente que nós rodamos. Ou seja, se nós rodássemos 100 km na prática, ele acabou reduzindo 148 km de autonomia. Mas o que será que isso aconteceu? Percebi que na forma de trabalho dele, é um pouco diferente quando está no modo comum e no modo econômico. No modo convencional, você mantém ali no ponto automático 100 km por hora, ele acaba reduzindo. Quando ele chega a 100 km, ele começa a frenar e recuperar mais a bateria. Quando ele está no modo econômico, ele tenta não dar grandes aceleradas, mas ele também não regenera tanto. Você percebe que raramente ele regenera. Ele vai reduzir a velocidade muito aos poucos e acaba não regenerando. Acredito eu, por isso que tenha dado essa diferença. Nós fizemos o teste numa rodovia em que a velocidade variava de 90 até 110 km por hora, dependendo do trecho. Mas sempre na velocidade limite ali que nós temos da pista. Evitando ultrapassagens, evitando acelerações bruscas, assim como frenagens bruscas. Então, a gente pode ver se você realmente for ter um carro desse ou for dirigir, fique atento aí na autonomia dele. Faça os cálculos e acabe deixando uma margem aí de 50%. Ou seja, se você for rodar 100 km, considere aí que ele vai consumir 150 km. Para você não ter problemas aí, não ter surpresas ao longo da sua viagem. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso teste de autonomia. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários aqui o que vocês acharam. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Acionar a notificação para você receber aí, quando tiver novos vídeos, você ser notificado, né? Me acionando aí o sininho. Também acompanha a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. O GT Car School. Bom, pessoal, aguardo vocês na próxima. Obrigado. Valeu.